Uma excelente noite para você amigo do canal Band Esportes, seja muito bem-vindo, nós estamos aqui no ginásio do Pacaembu e você vai conferir a quarta edição do Thunder Fight, o melhor do MMA. Quero apresentar também já essa dupla aqui de comentaristas, está aqui ao meu lado o Edson Rodrigues, que vai falar tudo aí, tem um conhecimento bastante grande aí do MMA nacional, o MMA paulista. E é o que você espera dessa noite, a expectativa para levar para o público os grandes combates que teremos aí daqui a pouquinho. Boa noite Anderson, boa noite Lucas, boa noite amigos aí do Band Esportes. Hoje o Thunder Fight realmente está uma edição excepcional, uma edição histórica para o evento. Os cards todos estão recheados, a gente tem lutas muito boas, atletas experientes como Alexandre Sagat, atletas novos e promissores também no card, então é um card que tem tudo para ser muito bom. Quero apresentar também aqui o Lucas Lutkus, ele que tem aí o conhecimento no cenário nacional e internacional do MMA, vem aqui também prestigiar e falar, comentar um pouquinho também desse Thunder Fight 4, né? Boa noite Lucas. Com certeza, boa noite Anderson, boa noite Edson, fãs aí de MMA que estão ligados na Band Esportes. Hoje é uma noite histórica, hoje a gente vai ter grandes combates, é um dos melhores eventos da história do MMA de São Paulo, da história do MMA do Brasil, até talvez, dependendo aí da qualidade dos combates, tenho certeza que vão ser excelentes. E hoje vai ter muita luta boa, ô Anderson. Estou muito feliz que vocês estão aqui acompanhando, que podem ter certeza que hoje vai ser um show. Tá certo, e vocês estão acompanhando aqui atrás a luta, né, amadora, e agora vamos conferir, sim, as lutas principais da noite, vem conosco, porque o bicho vai pegar. E vamos agora a mais uma luta de MMA, uma luta na categoria peso palha, que entrem os lutadores. Mais uma grande luta aqui pra você, vem chegando aí, Kevin Santos, ele que é de Manaus, da Amazon Black Belt. Vem chegando com tudo, ele que vai encarar Jefferson Pedro. Kevin Santos de Manaus, teremos uma luta duríssima, Lucas. E saindo dos pesados e indo para os palhas, né, são mais de quase 60 quilos, 70 quilos quase de diferença, 68 quilos no limite dos pesos. Os atletas, o Kevin e o Jefferson bateram 52 ontem. Mais uma grande luta, muito bem casada, muito equilibrada. O Kevin é brilhante no jiu-jitsu, é um atleta que o jogo de chão dele é sem comentários, é muito bom. E o Jefferson é um cara muito duro em pé, tem a mão muito pesada. Vamos ver agora, o Kevin tá invicto, o Jevinho aí tem uma derrota, que foi, vale lembrar, a derrota foi no peso 61 quilos. Ele tá 11 quilos abaixo, 9 quilos, desculpa. Então é uma luta sem favoritos, não vou dar palpite. Quem vencer vai se colocar muito bem no ranking nacional, inclusive, da categoria peso palha. Grande luta. José, você vê aí o Kevin se preparando, vai ali com o Genevaldo, vê se tá tudo pronto, se tá tudo ok. Conferem as luvas. Agora vai entrando ali no queijo, conhecendo o queijo. E agora vamos conferir a entrada do Jefferson. Pedro, ele quer dar babo e no gol, Tim. Vem chegando com tudo. É, o Jefferson é como o Lucas falou, tem uma trocação muito boa. É um atleta aí na categoria 5-2, que talvez tenha uma das melhores trocações. No entanto, vale destacar o Kevin Santos, que é um atleta sensacional. E todos os atletas da Amazon Black Belt, se chega no chão, vai ser finalizado. Simples assim. Então o Jefferson tem que manter essa luta em pé. Porque se chegar no chão com o Kevin Santos, ele vai ser finalizado. Então provavelmente ele vai fazer de tudo pra manter essa luta em pé, que é onde é bom pra ele. E é onde é um pouquinho pior pro Kevin. Então o Jefferson tem que fazer uma trocação bem atenta pra não ser derrubado. Porque no chão não é negócio. Não é negócio pra ninguém trocar chão com o atleta da Amazon Black Belt. Aí o Jefferson. Chegando aqui, nós estamos no ginásio do Facaembu em São Paulo. Centro da Capital Paulista. Você conferindo aí a quarta edição do Thunder Fight. Ele está sendo preparado pela culpa do Bowman. O Jefferson Pedro. Último detalhe também com o Denival. Vai entrar no queijo agora. O Jefferson Pedro. Agora é com você, Tom Munhoz. E vamos agora a mais uma luta de MMA. Uma luta na categoria Peso Palha. Com três rounds de cinco minutos. Eu apresento primeiro o lutador do Corner Azul. Um lutador invicto. Com três vitórias. Vinte anos. Um metro e sessenta e cinco de altura. Pesou cinquenta e dois quilos. Da equipe Amazon Black Belt. Da cidade de Manaus. Amazonas. Kevin. Japa. Santos. E o seu adversário. Do Corner Vermelho. Lutador com três vitórias. Uma derrota. Vinte e três anos. Um metro e sessenta e nove de altura. Pesou cinquenta e dois quilos. Da equipe Shootbox Diego Lima. Babuíno. Golte. Da cidade de São Paulo. Jefferson Pedro. O árbitro responsável pela luta. Eduardo Melo. Os senhores têm dúvidas sobre as regras. Faço uma luta bem movimentada. Tanto em pé quanto em destino. E obedeço os meus comandos. Toquem as luta. Mas. Bota os corpos. Três rounds de cinco minutos. Kevin Santos. Você vê ali. De calção preto. E de calção branco. Jefferson Pedro. E agora sim. Você vê ao centro ali. O Kevin. Ele já desfere. Um chute na região inferior da coxa. O Jefferson. Faz troca de base ali o Kevin. Passinho para trás. Fica ao centro do octógono. Por enquanto os dois atrás se estudando. Agora sim o Kevin. Solta a perna. Ele vem com o jab. O Jefferson. Vem no single leg. Tentou segurar agora no double leg as duas pernas. Deixou aquele pescoço ali. Vem na guilhotina. O Jefferson Pedro. Vai trabalhando ali. Vai tentando tirar ali o pescoço. O Kevin. Situação complicada. Vai apertando o Jefferson Pedro. Pode finalizar agora a luta. O Jefferson Pedro. Você vê ali. Ele colocando bastante força. Mesmo assim consegue tirar o Kevin Santos. deixou ainda os braços presos ali. Começando a atacar já nesse início de luta o Jefferson Pedro. Realmente o Jefferson mostrou também que tem um chão que pode oferecer perigo. O Kevin manteve uma calma muito importante. mas já progrediu muito e já está na montada partindo para as costas. E agora vem ali no estrangulamento. Vai agora é a vez do Kevin Santos. Vai tentando segurar ali os braços do Jefferson para ele não conseguir a defesa. Vai apertando. Por enquanto vai resistindo o Jefferson Pedro. Momento complicado para o Jefferson. O Kevin fica ali tentando encaixar. Não fez o encaixe perfeito ainda. Agora sim apertou. Você vê ali o rosto do Jefferson. O braço fica ali no maxilar. Ele não consegue encaixar. E agora mais uma vez a tentativa. É o... Luta muito movimentada também. Aquela guilhotina do Jefinho. Surpreendeu todo mundo que estava esperando uma luta de um trocador contra um cara do chão. Quase que levou embora o Kevin. E aí a gente viu a especialidade do Kevin. Chegou no chão em questão de segundos. Passou todo tipo de guarda. Já foi para as costas. Já está com os ganchos colocados com o triângulo de corpo. Buscando agora o mata-leão. Que a qualquer momento pode pegar se o Jefferson der qualquer descuido. Ele fica ali ainda. Tentando encaixar o movimento. Mas faz bem a defesa. Fica na defensiva o Jefferson Pedro. Está ali com o braço meio solto. E o Jefferson se defendendo bem. Mantém o queixo muito baixo. Então quando o Kevin consegue passar ele passa por cima do queixo. E aí o que apesar de incomodar facilita para resistir o estrangulamento. E o Jefferson sempre puxa com as duas mãos. Na mão esquerda do Jefferson. E consegue tirar o mata-leão. E foi incrível aí como o Lucas destacou. A transição que foi feita da montada para as costas. O Kevin realmente com o chão afiadíssimo. E o Jefferson tem que ficar esperto para não ceder esse mata-leão. E tentar levar essa luta aí para o segundo round. Saindo agora para o braço. Vai agora no armlock. Ficou um braço complicado ali. Agora a luta para o Jefferson Pedro. Ele consegue mais uma vez se defender. Puxa de novo lá o Kevin. Puxou agora. Vai resistindo. Vai tentando puxar o braço. Não conseguiu o encaixe perfeito. O Kevin. Agora sim. Mais uma vez. Agora vai tentando bater ali no Jefferson para tirar o braço. Situação complicadíssima ali para o Jefferson. Pedro bateu. Vitória do Kevin Santos. Não resistiu ao armlock e acabou batendo o Jefferson Pedro. Realmente. É espetacular o chão que a Amazon Black Belt apresenta. Em todas as apresentações que eles fazem. É um chão de um altíssimo nível. E eu não sei que água eles bebem por lá, viu Lucas. Mas o chão desses atletas são sensacional. E não é demérito nenhum para o Jefferson Pedro. Porque ser finalizado pelo Kevin não é nada demais. O Kevin ele tentou de todas as formas. O Jefferson resistiu enquanto pôde. O armlock inclusive. Enquanto pôde o Jefferson resistiu. Mas quando encaixou não teve gesto. Realmente parabéns ao Kevin. Uma excelente vitória. Méritos aí para o mestre Ricardo Oliveira. O head coach aí da Amazon Black Belt. Grande vitória do Kevin. É totalmente merecido. Realmente não é demérito nenhum para o Jefferson. E vamos dar resultado oficial. De mais uma luta da noite. O árbitro Eduardo Melo parou a luta. Aos 3 minutos 43 segundos do primeiro round. Declarando vencedor. Por finalização. Armlock. Kevin. Japa. Santo. Aos 3 minutos. Conexão. Conexão. Transcrição e Legendas Pedro Negri